Olá tudo bem destruindo seus fantasmas ou seja aqueles complexos de inferioridade aquilo que aconteceu com você no passado que você vem trazendo com você para o futuro analogia que eu vou fazer para você é muito simples você imagina um jarro cheio de balas em balas amarelas balas azuis balas verdes imagine que essas balas representem o seu passado imagina que as amarelas representa aquelas balas que não gostariam gostaria dentro do jarro ou seja coisas que ocorreram com você que foram traumáticas como é que você elimina este dentro do jarro ora você pode ir lá e pegar uma por uma joga fora chama-se terapia funciona claro que funciona qual o outro jeito você começa a colocar outras sob pressão e automaticamente as amarelinhas sairão do jarro na verdade o que é colocar outras sob pressão coloca outras de outras cores você coloca outras outros sonhos outras realizações e você começa a preencher a sua vida novas visões para fazer isto você tem que entender que ser o contexto onde você vive é muito importante se você quer aprender a voar com águias você não pode viver em terreiro de peru já é difícil nadar contra a correnteza principalmente com peso no pescoço às vezes você tem amigos que puxam você pra baixo você tem que tomar cuidado com isso porque do contrário você não vai conseguir fazer essa evolução que nós estamos discutindo aqui talvez você tenha que se livrar dessa amizade talvez esteja prejudicando tem que avaliar que a vida é sua eu gostaria de apresentar pra você agora um modelo psicológico que vai lhe ajudar muito modelo é o seguinte pensamento gera sentimento que gera comportamento então vamos estudar detalhadamente se eu lhe perguntar qual foi o pior dia da sua vida só começar a pensar em coisa triste vai começar a sentir triste daqui um pouco está chorando na verdade se eu perguntar pra você qual foi o melhor momento que você já viveu até hoje vai começar a pensar em coisa alegre vai começar a sentir alegre daqui um pouquinho está sorrindo na verdade então o pensamento gera sentimento que gera comportamento você vai dizer não não é o meu caso eu quando me dou conta já estou gritando com a minha mulher bom sabe que está gritando porque o pensamento o sentimento aconteceu tantas vezes que ficou no automático você trabalhando com esse processo pensamento sentimento comportamento você vai ver que você tem controle da sua vida porque a única coisa que você tem que controlar realmente hoje são seus pensamentos só que você tem 50 mil pensamentos por dia e os estudos mostram que a maioria 95% dos pensamentos são negativos ou seja e além disso sabia mais 85% dos pensamentos que você tem hoje você já pensou neles ontem ou seja viram uma constante por exemplo tem gente que carrega sentimento de culpa a vida inteira uma coisa que fez quando tinha cinco anos de idade eu me lembro de um caso de uma moça com 35 que ela carregava um sentimento de culpa quando tinha seis anos a mãe dela pois ela tomando conta da irmã tinha três e saiu ea irmã teve um acidente e ela se sentia culpada com 35 anos de idade ela carregava essa culpa esse sentimento de culpa eu quero que você avalie o seguinte quais são os sentimentos de culpa que você está carregando aquelas balinhas amarelinhas que tem lá ou você pode até carregar ansiedade só que culpa é um sentimento do passado ansiedade é um sentimento do futuro você não se sente culpado por uma coisa que ainda não aconteceu e você não se sente ansioso por uma coisa que já aconteceu se você aprende a viajar no tempo como nós falamos no vídeo passado se você aprende a viajar no tempo você pode fazer o futuro virar passado e o passado virar futuro e com isso alterar essa dinâmica a outra coisa importante para você diminuir essas amarelinhas é você perdoar o perdão antes de ser um sentimento de amor é um ato de inteligência antes de ser um ato de amor é um ato de inteligência porque só não perdoa que o bolso e diz assim eu não vou perdoar o meu pai pelo que me fez eu pergunto é que a seu pai ele já morreu ele vai ficar muito sem dormir essa noite por causa disso não vai fazer diferença nenhuma pra ele com essa falta de perdão é burrice porque quando você tem falta de perdão você carrega no seu coração 24 horas por dia esse sentimento que vai prejudicar o seu pensamento que vai prejudicar o seu sentimento que consequentemente vai prejudicar o seu comportamento eu tenho uma técnica que eu ensino que é pra você fazer como se você tivesse escupindo você de novo como se você fosse um arquiteto que tivesse recriando você nós já trabalhamos com isso em vídeos passados mas uma coisa que você pode fazer você escreve uma carta de amor pra você então você pode começar uma carta de assim querido querida e é você mesmo e você começa a descrever como se você tivesse apaixonado por essa pessoa e nessa paixão você vai descrever as qualidades os momentos difíceis as culpas que essa pessoa tem e etc e nesse processo de você escrever essa carta é você está recriando você você linguisticamente não adianta só você escutar o vídeo não adianta só se achar interessante que eu estou discutindo pra isso realmente ter um impacto no seu dia a dia pra isso realmente mudar essa dinâmica de pensamento sentimento e comportamento faz necessário que você escreva essa carta e uma vez escrita essa carta você pode passá-la limpo você pode colocá-la no lugar onde ela se tem acesso a ela diariamente quando você tiver deprimido quando você tiver triste o melhor antidepressivo que eu conheço ele essa carta não te dá não tem não te dá dependência não tem efeito colateral não dá sonolência nada disso e ao mesmo tempo você está reforçando essas qualidades e reforçando as suas qualidades você está preenchendo com bolinhas com balas de outras cores e com isso você está destruindo os seus fantasmas logo logo